Oi pessoal, bom dia. Eu estou gravando esse vídeo aqui de uma forma mais rápida, mais ligeira, sem muita produção, sem aquele fundo acadêmico habitual, sem a terra redonda e aquele globinho lá colocado. Só para dirimir uma dúvida que foi encaminhada por uma pessoa que assistiu o vídeo, um aluno da Fafiche. Então, eu estou gravando essa coisa aqui rapidinho só para esclarecer. Ele fez uma pergunta sobre aquele último vídeo no qual eu uso, entre aspas, os golpes de 92 e 2016 em perspectiva comparada. E ele me pergunta uma dúvida que talvez possa ser de mais de uma pessoa. Afinal, qual é a diferença entre o golpe de 64 e o que eu chamei os golpes de 92 e 2016? A diferença é total, tá? Em primeiro lugar, eu preciso esclarecer que eu usei na chamada do vídeo a expressão golpes, entre aspas, né? O que significa que não há um enquadramento perfeito, né? Como você sabe, o historiador tem a missão de adequar e compatibilizar os conceitos dos quais dispõe com a realidade que estuda, né? E se uma coisa não bate com a outra, não dá para mudar a realidade, né? Você precisa buscar um ou outro conceito ou então enquadrar melhor a sua discussão, porque a realidade é a realidade, né? E nesse caso específico, eu queria dizer, a minha posição pessoal é que o que ocorreu em 2016 e agora, numa abordagem retrospectiva, eu penso que também em 1992, foi um ato espúrio, foi um ato antidemocrático, foi um ato traiçoeiro, né? Tirar uma pessoa que foi legitimamente eleita por uma maioria de eleitores mediante um processo que, embora legal, não seja exatamente o mais consensual, é sempre algo complicado, é sempre algo traumático. E o fato de ser traumático, a gente percebe agora. Na minha opinião, Jair Bolsonaro já deu, politicamente, muito mais elementos para se afastar do poder, nós já teríamos, inclusive, do ponto de vista da proteção da vida, né? Contra desastres ambientais, contra o desastroso desempenho do general ministro da Saúde, nós já teríamos motivos, talvez, para ter instituição, mas como a arma foi mal usada, como o recurso foi relativamente banalizado, hoje que nós temos motivação séria para o impeachment, nós não temos condições políticas, né? Quer dizer, ninguém aguenta mais a impressão que eu tenho, tanto da parte da classe política, quanto no que se refere ao eleitorado, né? Ninguém tem mais paciência para aquele processo todo e não sei se multidões estariam dispostas a ir às ruas, como foram nos dois casos que eu citei. Mas, de qualquer maneira, é, sim, um processo ilegítimo. Mas tem uma diferença muito grande. O processo de impeachment, ele estava pré-constituído em lei, né? Isso faz toda a diferença, né? O processo de impeachment foi aprovado numa lei destinada a evitar traumas. Foi aprovado, inclusive, na Segunda República, que nós estamos estudando neste momento, como um arcabouço legal que permitisse o afastamento do mal governante, caso ele descumprisse preceitos constitucionais importantes. Com certeza, havia uma visão ali retrospectiva, né? Pelo retrovisor, olhava-se o caso Vargas, que precisou ser destituído sem nenhum arcabouço legal, mas que, naquele momento, ninguém chamou a deposição do ditador Vargas, do Vargas I, né? De golpe, né? Pelo contrário, a historiografia, consensualmente, considera o golpe de 1937 como um golpe, né? Porque ele trouxe uma nova ordem normativa, porque ele não tinha fundado as razões legais, porque ele não teve debate, porque ele não teve apreciação parlamentar, ele simplesmente resultou numa mudança radical do arcabouço institucional. Então, ele foi um golpe com toda certeza. A deposição de Vargas, em 1945, embora não prevista em lei, ninguém chama de golpe, né? E, obviamente, isso faz toda a diferença. No caso que nós estamos mais da questão do tempo presente, né? É preciso considerar o fato de que houve uma ampla discussão parlamentar, houve a votação nas duas casas. Primeiro a casa que acolheu o pedido, depois a casa que fez o julgamento, houve direito de defesa, tudo de acordo com uma lei que foi aprovada em um regime democrático muito antes, né? A lei do impeachment tem mais de 50 anos de vigência, né? E o Supremo Tribunal Federal, que foi chamado a opinar nos dois casos dos acontecimentos de 92 e de 2016, ele atestou a legalidade do procedimento de acordo com a lei previamente aprovada. Por esse motivo, eu não acho lícito falar em golpe, né? Embora desleal, especialmente no caso da Dilma, porque o protagonismo do Michel Temer foi muito maior do que o do Itamar Franco, embora não possamos nos esquecer que eles eram uma chapa, né? Dilma escolheu o seu algoz, né? Dilma não, Lula, né? A gente sabe que quem escolhe as coisas é o Lula, no PT. Então, quer dizer, o Lula escolheu o seu próprio algoz, então, desse ponto de vista, houve um erro político grave, né? Como, diga as passagens, o Salvador Allende, que escolheu o Pinochet como comandante-geral das armas, meio que tentando cooptá-lo, achando que ele, embora já manifestasse tendências autoritárias e ditatoriais, poderia ser trazido para dentro do governo para ser neutralizado, o que se revelou um grande erro. O caso do Michel Temer, a certa maneira, é parecido, né? O PT precisava do tempo de televisão do PMDB, que não é pequeno, talvez tenha sido um fator decisivo na eleição da Dilma, que todos se lembram que foi uma eleição apertada, né? E trouxe um homem traiçoeiro para dentro do governo. Então, o tempo de televisão do PMDB foi útil. Não podemos nunca nos esquecer disso, né? Mas, de fato, as coisas tomaram um rumo que não foi desejado e certamente foi traumático para o país inteiro e acabaram resultando no afastamento. Mas é muito importante manter a distinção. O conceito de golpe, na minha opinião, implica uma ruptura institucional, a adoção de uma nova forma, o descomprimento do arcabouço legal pré-constituído e a criação de um novo arcabouço, né? Houve quem tentasse forçar a barra num livro que está recomendado na bibliografia de vocês, que será analisado oportunamente, dizendo que esse era um golpe de novo tipo. Golpe civil, ideológico, parlamentar, midiático. É tanto adjetivo que eu acho um erro. O conceito não pode ser cheio de adjetivos. Um golpe tem que ser o mais cru possível. Ele tem que ser conceituado de uma maneira que ele permita o cotejamento com a realidade. Então, neste caso, eu insisto, a minha posição pessoal é de que em 2016 e em 1992 ocorreu um processo de impeachment. Um processo espúrio, mas é um processo que estava previsto em lei. Na minha opinião pessoal, até pelos conhecimentos da regra básica de direito que a gente conhece, talvez o ideal seria o Brasil criar uma figura chamada de mandato derrogatório, que é um sistema de plebiscito no caso de uma avaliação extremamente negativa de um determinado governo que tenha sido legitimamente eleito. É claro que não existe. Por incrível que pareça, isso existe na Constituição venezuelana, na de Chaves, do menino lá do Maduro. E é um mecanismo que algumas democracias prevêem. Ou seja, se houver a percepção da necessidade de afastamento, o parlamento aprova um plebiscito. O plebiscito é universal, ele chama toda a população a opinar. Então, o mesmo eleitorado que pôs um governante inadequado tem a prerrogativa de tirá-lo. Tenho a impressão de que tanto Collor quanto Dilma não passariam nessa prova. Mas ainda assim, pelo menos o chororô ia ser menor, ia dar menos problema. Mas, de qualquer maneira, fica aí esse esclarecimento, que tem uma forte carga opinativa, mas que tem também uma base conceitual estruturada. Quando a gente precisar discutir isso, debater, haverá o espaço para dissonância, haverá o espaço para que vocês pensem ou expressem a sua divergência. E, diga-se, o grosso da bibliografia que está prevista para este tópico endossa essa ideia de um golpe. Eu, particularmente, continuo resistente e não gosto. Mas é uma tese que, às vezes, é amplamente aceita. Então, fica aí esse esclarecimento e um bom dia para vocês.